Oi gente, vim pedir ajuda porque eu comprei uma GoPro Hero 4 que tá essa aqui que tá gravando evidentemente fora do blimp com o blimp o som ficava muito ruim, sem o blimp fica melhor mas sem o blimp não tem que fazer um mount, tem que botar ela em cima do frigobar como eu fiz agora eu não sei usar a câmera, eu gastei um puta dinheiro comprei um monte de coisa que eu não tenho ideia pra que serve e descobri que a câmera é uma câmera pra esportes radicais é uma action camera e aí o som fica ruim quando tá dentro do blimp eu não sei ajustar o som, que diz que tem um high e um low se alguém souber a solução, por favor, me passa porque eu também já procurei tutorial, são 4 horas da tarde, eu não sei e eu ainda vou, a noite tem um compromisso e vai começar a ID.com, que é a conferência da investigação Discovery que tem fãs de todo lugar, fãs do canal, inclusive eu e eu comprei a câmera pra poder cobrir e tal e agora eu não sei como resolver isso porque se eu botar dentro da caixinha do blimp de acrílico lá o som fica ruim, fica distante, fica falando de longe e se eu ficar assim, eu seguro na mão e não tenho como fazer então se alguém tiver GoPro, me ensina porque eu sou totalmente noob nisso, não sei nada e eu queria muito que alguém me ajudasse e ensinasse pra mim, pra facilitar a minha vida porque eu já sou uma senhorinha, né? eu já tô velha, tenho pouco tempo de vida não quero investir meus próximos 30 anos em tutoriais então me ensina, por favor, como é que faz como é que ajusta o som pra high que tem high e low, mas eu não sei aonde que ajusta se alguém tiver uma GoPro Hero Black igual a essa, 4 me ensina a usar tudo o que dá pra fazer quais são os melhores esmaltes como é que faz com o som quando tá fora do blimp, tá bom? você entendeu, então era isso, obrigada, beijo